O ano mal começou e a equipe de vôlei de Uberlândia já está a todo vapor. Este é um dos treinos de preparação para o jogo do dia 11 contra o Rio do Sul. A equipe de Uberlândia tem 19 pontos ganhos e ocupa o terceiro lugar na Superliga. O adversário está em sétimo lugar. Esse confronto é válido pela nona rodada. Para o técnico, mesmo com a falta de uma das atletas, a Herreira, a equipe está bem otimista. É um grupo muito profissional, com a consciência de que perdemos uma das nossas guerreiras, porque a Herreira é uma jogadora querida por todas, por todos nós também, da comissão técnica e toda a gestão do praia, obviamente. Hoje a torcida de Uberlândia tem uma afinidade, uma simpatia muito grande com a nossa cubana. Isso é muito bom. Transforma ela num ídolo na cidade. Isso é muito interessante. E eu acho que a ausência dela fez com que todos nós nos motivemos ainda mais, para que a gente possa continuar obtendo vitórias e trazer isso um pouco para ela também. Bom, agora é importante a gente mostrar o seguinte. O técnico fala de toda essa performance. Até ele já mostrou a que veio. Agora há pouco nós acompanhávamos, o técnico subiu na balança. Você não há de ver que ele já perdeu uns quilinhos? Será que as jogadoras também? Ganhei um pouquinho. E agora? Mas rapidinho a gente perde já. Bom, a expectativa para essa nova etapa de vocês, essa saída da Herreira também, eu acho que muita coisa mexeu. É, mexeu, mas assim, o grupo está bem unido. A gente voltou com tudo agora da folga. A gente está treinando forte e continuar com o foco, né, para terminar esse primeiro turno bem. Peguei a forma física de novo, agora eu estou em ritmo de jogar. Estou jogando com as meninas e a gente está bem. Estou treinando os dois períodos até o sábado, mas está fazendo bem. Eu acho que a gente não perdeu muito o ritmo de jogo, perdeu um pouquinho, mas estamos treinando muito para voltar como a gente estava antes, até melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.